Olá, amigos do Jornal SP Repórter, estamos aqui na cidade de Machado, no sul de Minas, ao lado de um dos maiores artistas do estado de Minas Gerais e do Brasil, Zé Marim. Zé Marim, obrigado por receber a reportagem do SP Repórter. Imagina, o prazer é meu. Estamos vendo que você já está preparando a fantasia para o próximo carnaval, não é isso, Zé? Próximo carnaval. Conta pra gente um pouquinho aí os detalhes dessa belíssima fantasia. É um destaque para São Paulo, né, e desfila aqui na região também, e faço uma apresentação aqui em Machado. Aqui está os detalhes da fantasia. A fantasia, ela é a única pessoa que faz fantasia confeccionada à mão, é eu que faço, porque hoje a pessoa usa muita cola, e eu gosto de fazer tudo bordado à mão, confeccionado à mão. É isso aí. Zé Marim, aproveitando também o ensejo, estamos no começo de janeiro, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para a população de Machado, de toda a região. É o seguinte, eu desejo para as pessoas não ficar muito dependentes de auxílio, para as pessoas trabalharem, que tenham paz, que consigam bastante serviço, porque a gente sem serviço e sem Jesus, a gente não é nada. Zé Marim, obrigado aí por atender a nossa reportagem. Você pode deixar o seu contato aí, caso as pessoas queiram te procurar? Zé Marim, 9999459200. Obrigado, Zé Marim, um abraço. Vamos lá. Amém.